Uh, vazou gasolina, quase meti fogo no carro, olha aqui galera, ó, a mangueira aqui, ó, você viu, abri, ó, tava vazando gasolina, cortei o vídeo aqui porque eu fui desligar o carro correndo ali, ó, espirrou gasolina aqui, louco pra pegar fogo, ó, se vai ali ou vai aqui, já era, irmão. Olá, antigo mobilistas, mais uma vez, Maarese Júnior apresentando um vídeo aqui no nosso canal Classic Car Brasil, dessa vez um vídeo de venda, venda de um LTD Landau 1975 que está à venda aqui na loja há um tempo, a gente não tinha preparado o material dele ainda, tinha que fazer uns ajustes, tá quase no final agora e a gente vai poder anunciar ele à venda pra você aqui no nosso canal. Então, já peça o seu like, que você comente dizendo o que está achando dos nossos vídeos e, principalmente, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações do nosso canal Classic Car Brasil. Vamos dar uma olhadinha nesse lambalzão? E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Meio com bronze misturado. Uma cor muito legal. Carro maravilhoso. Espetacular. De lindo de bom. Motor original 292. Câmbio na coluna 3 marchas. Direção hidráulica com opcional de ar-condicionado. Vamos começar mostrando pela frente do carro. Esse carro aqui, na verdade, eu não fiz vídeo dele ainda, pessoal. Porque ainda estou fazendo os ajustes nele. A gente está arrumando as coisinhas. Esse carro é um carro que eu queria pedir o máximo que eu podia pedir nele. E deixar ele perfeito. Ainda falta, inclusive, alinhar o capu aqui. Vocês podem ver que na beiradinha ali tem um desalinhamentinho. A mola do capu também está com uma folguinha lá. A hora que você fecha o capu, ela mal de landau, ela fica meio erguidinha. Troquei o para-choque dianteiro, coloquei um para-choque zero. Olha isso. A gente ajustou bastante coisinha. Ainda faltam alguns detalhes aí para a gente fazer no carro. A frente dele é o famoso LTD Landau, do 7.3 ao 7.5, essa frente, com essa grade fechada ali nos cantos. Grade filetadinha no meio, com mira no capu aí. Galera, esse carro era do Rio de Janeiro. Comprei lá no Rio de Janeiro. Maravilhoso. Passou por alguns ajustes aqui. Isso aqui é uma joaninha. Olha que bonitinha. Vou tirar uma fotinha dela lá. Calotas originais com pneus Cooper Cobra Baixa Branca. Pneus, faixa branca mesmo, tá? Os quatro são pneus excelentes aí, ó. Borrachudos. Quase zero. A porta está aberta aqui. Deixa eu fechar ela para ficar mais bonito no vídeo, mais alinhado o carro. Vinil. Já foi trocado, pelo que eu vi. Mas é uma reposição de época decente. Não é um desses novos aí que é feio. Embleme LTD na coluna, né? Olha a lateral do carro. Galera, liso, 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 liso. O carro bem novinho, ó. Tá? Traseira também, assim como o 7.3, é a mesma traseira com os frisos. Lanterna de rei embaixo, né? Lente, ó. Zerado aqui a lanterna. Foi tirado na Grande Rio, no Rio de Janeiro, esse carro aqui. Galera, estruturalmente um dos melhores Landau que eu já tive. Por baixo, chassi, soalho, caixa de ar. Galera, nunca mexido nada. O carro por baixo é magnífico estruturalmente. O carro é excelente, tá? Eu vou fazer um polimento nele ainda. Fazer uma revitalização nesse vinil aqui que ele está começando. Dá uma manchadinha. Isso aqui de ficar parado aí, a gente sujando, né? A gente vai revitalizar ele. Tem que fazer um polimento. Tem alguns risquinhos aqui, ó. Isso aqui é um reladinho de... É por fora da tinta, ó. A gente consegue tirar no polimento. Isso aqui sai, tá, pessoal? As calotas, como eu disse, originais aí, do LTD Landau 75, que tem esse acrílico no meio. Ele lembra a calota do 500, do LTD mais antigo, que é aquela toda fechada. A do LTD Landau é assim. Ela tem essa bolota, esse acrílico no meio. Vamos ao interior do carro. Vou mostrar pra vocês por dentro. Olha esse carro, galera, por dentro. Olha esse forro de porta. Originalzíssimo. Olha essa porta do carro. Tudo bonitinho, tudo certinho. As entradas de porta, tudo no seu devido lugar. Carpe original. Tá um pouquinho sujo, né? Painel, tabeliê, original. Volante, em perfeito estado. Buzinando. Olha aí. Ar-condicionado. É... Clima alto, né? De época. Opcional de época. Emblema LTD aqui. Tem esse acessório que os LTD Landau 73, 75. Tem, geralmente. Ó, aqui é novo. Isso aqui nós vamos tirar. Ó, é sujeira. A gente vai fazer um revitalizazãozinho. O banco, galera, ó. Zero, 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 original. Zerado, zerado, zerado. Ele tem um defeitinho aqui, ó. Saiu um botão aqui, ó. E aqui também saiu um botão. Um defeitinho do banco. O motorista senta muito aqui, né? Acho que a rosca é coisa de calçadinhas, né? Chaves originais. Câmbio na coluna 3 marchas com ar-condicionado. Ele marca 46 mil quilômetros no painel. Galera, não sei se é original, mas esse carro é muito bom. Mas muito bom mesmo, tá? Eu acredito que seja original essa quilometragem. Porque ele ficou muitos anos parado lá no Rio, ó. Teto Cratera Lunar, pra quem conhece aí, ó. Original. Quebra sol, né? Esse carro aqui ficou muitos anos parado. Porque o colecionador que era dono dele morreu. E ele foi quem que deu um banho no carro na época. Fez o motor, essas coisas aí. Mas, pelo que eu entendi, ele comprou de uma pessoa que estava muitos anos parado. E ficou com ele, restaurou o carro. Depois, ficou mais uns par de anos parado lá, depois que ele morreu. E aí, depois eu comprei dele. Está desengatado aqui. Luz do óleo do alternador acendendo, ó. Luz de freio de mão piscando, ó. Original é assim. Quem é galacheiro sabe. Olha o funcionamento do carro. Olha isso, cara. Não chegou aqui assim, tá? A gente que deixou. Portinha fechando. Olha o funcionamento. Coisa linda, né? Coisa linda, né? Vou abrir as portas aqui. Mostrar do lado de cá também. Galera, ó. Se liga, ó. Olha essas entradas de porta. O carro é show, 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 show. Rebite original na plaqueta, ó. Não retiraram a plaqueta, tá? Carro todo de plaqueta. Câmbio manual, pôr grenal. Olha aí, ó. Tudo originalzinho. Um espetáculo de carro, galera. Vou mostrar para vocês o cofre agora. Vou abrir aqui, né? Abriu, abriu. Galera, isso aqui é a coisa mais rara do mundo. Você vê a luz do freio de mão piscando. Isso aqui é difícil, hein? Geralmente, os caras colocam aquela luz que fica acesa direta, né? Abriu o capô aqui. Olha aí, ó. Tá sujo, mas dá para ter uma noção real de como o carro é bom, ó. O carro é zero. Tá? O que tem para fazer ele ainda? Vazou gasolina. Vamos gravar, né? Tem que gravar os perrecos também. Ó, quase meti fogo no carro. Olha aqui, galera, ó. Ó, a mangueira aqui, ó. Você viu? Abri, ó. Estava vazando gasolina. Cortei o vídeo aqui porque eu fui desligar o carro correndo ali, ó. Espirrou gasolina aqui. Louco para pegar fogo, ó. Se vai ali ou vai aqui, já era, irmão. Olha o que aconteceu aqui, ó. Mangueirinha aqui, ó. Abraçadeira. Provavelmente ela deve ter cortado um pezinho de mangueira aqui. Deve estar meio velhinha a mangueira. Isso é uma das coisas que eu ia fazer, que eu ia comentar aqui agora que tem que fazer. Eu não mexi no cofre do carro ainda. Ele está meio que originalzão. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho que fazer. Então, galera, ó. Para você ver como é que eu não acabei o carro. Vocês viram ali. Espirrando uma gasolininha ali. Não tem ninguém aqui. Eu estou sozinho para gravar o vídeo. Um susto. Pode acontecer. Se fosse sair para a rua, andar com o carro, podia pegar fogo, né, pessoal? Porque o carro, você viu funcionando perfeito o carro. O que tem para fazer aqui no cofre, ó, pessoal? Radiador, está vendo? Está feinho. Eu ia desmontar, pintar o radiador. Pintar o defletor. Trocar as braçadeiras de coisa. Pintar o suporte de buzina. Isso aqui eu estava pensando em colocar um novo, né? Porque vai ficar tudo novinho, bonitinho. Até porque o motor é zerado. O motor parece que foi feito. O alternador a gente revisou. O motor foi feito. Então, o motor funciona muito bem e tal. Então, eu falei assim, bom, está tudo novinho, né, meu? Orelha de elefante a gente colocou também. Isso aqui não tinha, né? Essa orelha de elefante, as duas. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o ar gelar, né? Aí eu ia retirar o compressor. Pintar ele de novo, né? E, ó, as conexões estão todas enferrujadas, ó. Está vendo? Eu ia trocar todas as conexões de mangueira, ó. Fazer abraçadeira, conexão, mandar zincar, galvanizar tudo para ficar tudo perfeito. Porque o carro é um espetáculo para andar. Lindo, maravilhoso, de cofre, de tudo. E aí merece, né, a gente fazer esse escatadinho assim que está mais feinho aí para ficar o cofre maravilhoso. Porque ele tem um cofre muito bonito. Então, quase meti fogo no carro. Mas não pegou fogo, graças ao bom Deus. Eu sou um cara abençoado. Pessoal, está à venda. Pode ser seu, ainda tem algumas coisas. Ó, vou mostrar mais um negócio que tem para fazer aqui. Eu falei do capu, ó. Mal de Galax. Mas a mola do capu aqui, ó, ela cria uma folga conforme os anos vão passando, né? Aí você tem que trocar a mola ou embuchar ali os pinos do braço, né? A hora que você baixa o capu, ó, ele fica levantado lá atrás, está vendo? Aí você tem que vir. Isso aqui é mal de Galax. Você tem que vir aqui e apertar, ó. Os galaxeiros fragam aí, ó, do canal. Então, aí você aperta aqui, aperta aqui, ó. Ele fica alinhado, ó. Então, isso aqui tem como resolver. É uma coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou tirar as dobradiças ali, reembuchar os pinos, trocar a mola. Ele vai ficar perfeitinho. Aí a gente já alinha. Esse capu que está meio desalinhadinho aqui, né? Mas, às vezes, ele está até desalinhado por causa dessa questão. Galera, olha aqui, ó. Paletas originais Dina Motorcraft, ó. Dina de época e Motorcraft, ó. Tá? Meu, esse carro é um espetáculo. É um espetáculo no espetáculo. Os retrovisores estavam ferrujados. O para-choque estava enferrujado porque ele era do Rio, né? É um carro que pegou nos cromos e ele deu uma enferrujada. Ele não ficou no tempo. Ele ficou na garagem. Então, assim, a umidade veio e enferrujou os cromos. Troquei os retrovisores. Troquei o para-choque dianteiro. Mexi em algumas coisinhas. A gente fez um retoque ou outro no carro. A gente melhorou o máximo que deu. E ainda falta fazer algumas coisinhas conforme vocês viram aí. Mas um carro espetacular de novo. Quase meti fogo nele agora. Mas está tudo certo, né? Perigo é assim mesmo, né? Quem não arrisca, não petisca, né? Galera, é isso. É isso. LTD Landau 75. Não põe na cabeça. Ah, está vazando gasolina no carro por causa de uma mangueirinha. Isso aí não... É normal, galera. Isso aí... Chega os carros aqui... Cara, um estrupiço igual essa porra aqui, ó. A gente só vai arrumando. Conforme vai ficando aqui, a gente vai arrumando. Às vezes você fala... Ah, o marido subiu o valor do carro. Pô, estava valor tal. A gente gasta um monte de coisa no carro, né? Durante que ele está aqui. Eu vou tentando melhorar. Então, eu tenho que recuperar esse dinheiro que eu gastei. Eu não posso investir e vender pelo mesmo preço que me custa, né? Então, a gente vai subindo realmente os valores conforme vão... A gente vai ajustando aí no carro aí. Tá, pessoal? LTD Landau está à venda. Pedida R$ 145 mil. Aceito troca. Aceito parcelar. Escuto uma oferta à vista, né? A gente escuta, né? Não é obrigado a aceitar. Não é ofensa. Mas quem quiser um Landau parou em pé do último que saiu. Cabeceira, campo manual com ar-condicionado. Tá aqui. Esses detalhes que vocês viram de capô. O ar não está gelando. Aquelas conexões enferrujadas. Isso aí eu vou arrumar. Já vou encostar ele. Já está agendado com uma vaga no menino do ar-condicionado. A gente levou um outro carro na frente lá para poder fazer um outro serviço que estava mais com pressa. Deixamos esse aqui. É esse. Logo em seguida vai esse para arrumar essas conexões. Já arruma essa mangueirinha que está vazando. E aí já vou aproveitar que vai estar lá. Vou tirar o capô. Pegar as braçadeiras. Embuchar os braços do capô ali. Fazer o embuchamento dos pinos. Trocar a mola. Já vai ficar 100% funcional o carro e redondinho pronto para você. Tá bom, pessoal? Então, R$ 145 mil. Aceito ouvir uma oferta de parcelamento. Uma troca. Analisamos aí. E chama a gente aí. Vamos negociar. Valeu. Um grande abraço a todos. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando o nosso canal. Nosso canal está crescendo. Graças a Deus. Eu agradeço a todos vocês que acompanham o nosso dia a dia aqui. Eu vou postar mais vídeos de vlog aí. A gente embarcando. Mandando carro. Eu em algum lugar vendo alguma coisa. Porque eu vi que vocês gostam também. Tá bom? Um abraço. Muito obrigado. Fui. Galera, depois que passou o vídeo, eu vim aqui para olhar o que é que aconteceu. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O carburador é um Motorcraft, né? Um daqueles do antigo, do 292, né? É até tipo o DFV que o pessoal fala, né? Ó, tudo zeradinho, tudo bonitinho. Olha o que estava rolando aqui, galera. O cara que botou o carburador, esqueceu de uma coisa. A mangueira não é velha, ó. E só esqueceu de apertar as braçadeiras. Isso que eu falo. É complicado o carro antigo, gente. A gente tem que conferir tudo. Às vezes, ser humano comete falha, né? Esqueceram de apertar as braçadeiras aqui da mangueirinha. A mangueirinha é nova. Eu tinha pedido para trocar. Até achei estranho. Tudo novo, ó. Tá vendo? Mangueira nova. Filtro de combustível é novo. Vou trocar as correias que eu não troquei, que eu vi. Falei, ah, não tá velha as correias, tá vendo? Mas eu pedi para trocar. Não trocaram. Eu vou pedir de novo. Mas a falha foi essa aqui, ó. Por isso que vazou a gasolina. Sorte, né? Quase se pega naquela bobina Bosch maravilhosa ali. Ou naquele distribuidor. Ou nesse alternador. Estávamos fodidos. Ia ter um vídeo de um andal pegando fogo aqui na loja. Isso que ia acontecer. Galera, é isso. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma